Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Tô chegando com mais um vídeo de unboxing aqui no canal. Galera, olha só a edição que a gente vai conhecer todos os detalhes juntos. Mais um Blu-ray da Versace Home Video desembarcou na minha coleção. Olha que aquisição maravilhosa que eu fiz, pessoal. Metrópolis. Aqui uma das maiores obras-primas visuais e à frente de seu tempo, já lançado na história do cinema. Metrópolis aqui é um clássico do Fritz Lang, lançado no cinema mudo em 1927. Pessoal, esse filme aqui foi lançado pela Versace originalmente com uma luvinha, com um pôster, mas infelizmente naquela época eu nem colecionava filmes da Versace ainda, lançados pela Versace. Mas aqui eu consegui adquirir essa... É um relançamento, né? Um relançamento que não tem a luvinha, eu também acho que não tem o pôster aqui dentro. Mas só de ter essa preciosidade na coleção em alta definição, eu já fico completamente feliz. Pessoal, até o início desse ano eu não tinha nenhum aparelho de Blu-ray, quiçá Blu-rays da Versace. Olha só o tanto de Blu-rays da Versace que eu tenho aqui já, galera, na minha coleção. Olha o tanto que tá aumentando. Eu tenho o Harakiri, o Túmulo dos Vagalumes, 8,5, Carapter Essencial, Argento Essencial, 7 Samurais. Pessoal, olha só, que maravilha. Todas essas edições vocês encontram na loja online da Versace. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, ó, pra vocês conferirem. Cara, quem tá acompanhando as redes sociais da Versace, quem acompanha os produtos na loja deles, sabe o tanto que eles estão arrepentando a boca do balão. Então, cada mês é um lançamento mais histórico. Pessoal, eles já anunciaram o Ford Essencial pra janeiro de 2021. Ou seja, a gente já sabe, a gente já tem ciência de produtos que vão ser lançados em janeiro do ano que vem. E, pessoal, eles não estão pra brincadeira nenhuma. E aqui nesse vídeo eu vou mostrar mais uma edição maravilhosa, em alta definição, lançada pela Versace, que é o nosso mercado de home video. Então, antes que eu comece, pessoal, senta o like nesse vídeo, pelo amor de Deus, e se inscreve no canal pra não perder as próximas novidades. Vamos fazer um corte aqui, um corte violento aqui juntos. Olha só, pessoal, vamos tirar aqui do lacre, vamos conferir juntos os detalhes dessa edição. Pronto, pessoal, deslacrado. Olha só que espetáculo, nossa senhora. Olha a capinha bem de pertinho aqui, essa imagem aqui espetacular, clássico, a obra-prima de Furt Slang, edição especial. Aqui tá a lombada da edição. Pessoal, eu tenho essa edição em DVD, vocês acreditam? Olha só, espera um pouquinho. Aqui, pessoal, a edição que eu tenho em DVD, ó. Essa edição aqui, eu não lembro se eu já mostrei ela no canal, eu tinha comprado ela já tinha um tempinho. A versão, olha só, as versões aqui em Blu-ray e em DVD, ambos lançados pela Versace. Olha só que espetáculo. Olha aqui a parte de trás das duas edições. Depois vocês comentem aí se vocês têm ambas as versões, os formatos lançados aí pela Versace. Ambas as edições aqui apresentam 20 minutos de cenas inéditas, mas o DVD para por aí. O Blu-ray, galera, além dos 20 minutos de cenas inéditas, tem mais de duas horas de extras. Pensa uma edição completa, uma edição riquíssima em material especial, pra gente aprofundar ainda mais na história dessa... essa história distópica aqui. É uma das maiores ficções científicas de todos os tempos. E esse filme aqui fala de tudo um pouco, galera. Fala sobre a luta de classes, sobre a classe operária trabalhando no subsolo pra manter a cidade funcionando, onde os ricos estão lá em cima. Eles querem substituir os trabalhadores por robôs. Pessoal, é um filme bem à frente do seu tempo. Apesar de que o terceiro ato, ali, o terceiro ato tenha... não seja unanimidade junto aos cinéfilos. Quem assistiu, tem quem goste, tem quem não goste tanto do desfecho desse filme. Mas vale... Cara, você tem que assistir esse filme do Fritz Lang. Ele vale como um retrato histórico de sua época. Esse filme aqui sobreviveu muito bem ao tempo. Esse filme aqui ainda impressiona pelos seus cenários imensos. Cenários... Aquela multidão, o Fritz Lang. Nossa, tanto de criança, de gente contracionando junto. Tem uma cena de inundação, cara, que é incrível, impressionante. Aqui, galera, olha só. O poderoso John Frederson governa a Grande Metrópolis, uma cidade no futuro onde alguns privilegiados desfrutam do idílico Jardim dos Prazeres, enquanto outros vivem em um regime de escravidão. O filho de John Frederson desfruta dessa vida até conhecer a Maria, uma líder que encoraja trabalhadores a lutar por seus direitos. A partir daí, tudo muda. Pessoal, olha os vídeos extras que tem aqui. Temos Viagem a Metrópolis, quase uma hora. Deve ser um documentário, quase uma hora, 53 minutos. E Metrópolis Refeita, 47 minutos. Olha que espetáculo deve ser esse extra. Além disso, temos meia hora da restauração do filme. Aqui, galera, olha só. O áudio é alemão, mudo. Temos 148 minutos de filme. Filme, obviamente, preto e branco. Temos o sistema de som de 5.1 e 2.0, as legendas em português. Primeiro, em matéria de curiosidade, vou mostrar para vocês... Não sei se eu vi essa... Não sei se eu mostrei essa edição para vocês já aqui no canal. Vou mostrar para vocês primeiro essa edição aqui no DVD. Olha só como é que é o encarte. Caso vocês encontrem essa edição, pessoal do céu, ou na própria loja da Versátil, agora me falem a memória se tem disponível lá. Mas, cara, coloca as garras nessa edição, porque um filme desse não pode deixar de estar presente na coleção de todo mundo, né, pessoal? Aqui está a impressão do disco. E agora a gente vai abrir o Blu-ray para a gente conferir a arte interna. Olha lá, olha só. A arte do disco é diferente. A arte aqui do disco é a arte do encarte dessa edição. Vamos mostrar, fazer um comparativo. Olha lá, a arte aqui. A impressão do disco, do Blu-ray, é a arte interna que eles escolheram aqui, ó. Para ilustrar aqui o encarte do DVD. Olha que sensacional. Uma pena, realmente, que essa edição não tem a luvinha e o pôster. Meu Deus, eu vi o vídeo no canal do JC, ele fazendo um unboxing daquela edição, acho que era exclusivo da cultura na época, em 2016. Eu só, que edição fantástica. O Solaris também vinha com a luvinha, o pôster, rapaz. Quem é daquela época, meu Deus, se não comprou, deve ter se arrependido para o resto da vida. Aqui, agora, olha só a imagem do encarte do Blu-ray. Olha só, é uma imagem diferente. É uma imagem de bastidor. Olha só que espetáculo essas imagens. Pessoal, as imagens internas escolhidas pelo Versace sempre são um deleite, um deleite para a gente desfrutar aqui, ó. Colecionar. É tão lindo poder abrir uma edição dessa e deparar com imagens tão lindas. Essas imagens sempre têm uma ótima definição. Cara, eu daria um mini pôster facilmente. Pessoal, então isso aqui foi o vídeo de unboxing de hoje. Minha nova aquisição para a coleção Blu-ray de Metropolis, lançado pela Versace. Foi o meu sétimo Blu-ray da Versace, na minha coleção. E agora se junta aqui a minha edição em DVD desse clássico atemporal do Fritz Lang. Vou colocar aqui, ó, junto para vocês verem, ó. Olha o tanto que está ficando completamente maravilhosa. A minha coleção em alta definição pela Versace. Isso sem contar todos os futuros lançamentos. Que vai ser lançado agora em setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Meu Deus do céu, é muito Blu-ray, cara. É muita coisa boa que vai desembarcar aqui na minha coleção nos próximos dias. Para vocês não perderem nenhum detalhe, nenhum detalhe dos unboxings. Se inscreve no canal para não perder isso aí, as novidades futuras. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo de unboxing aqui. Deixa o joinha para eu saber se vocês gostaram. ou dislike se vocês odiaram. Pessoal, então, abraço e até amanhã no próximo vídeo.